Olá, estou aqui com Igor Cozo, organizador do CBTD 2019, e a gente vai contar um pouquinho como é que foi esse segundo dia. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Tudo bem, Igor? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estou aqui mais um dia, super animados, para agora encaminhar para o encerramento amanhã. Legal. Antes da gente ir para o segundo dia, eu gostaria que você me contasse um pouquinho sobre o tema do evento. Bom, o tema do congresso esse ano, a gente trouxe a reflexão do lifelong learning, como que as pessoas precisam se atentar e colocar o aprendizado na rotina do dia a dia, porque assim, às vezes a gente está tão empenhado nas tarefas e nas obrigações, nos entregáveis, e a gente, muitas vezes, acaba deixando de se preocupar no conhecimento que a gente precisa ter para esses entregáveis, né? Quanto tempo a gente vai investir para aprender? Então, o tema do congresso, de forma geral, é o aprender a vida toda. A frase temática que a gente está usando é que, na mudança, a única constante é a aprendizagem. Então, nesse ambiente onde tudo muda, o tempo todo, as coisas estão alterando, esse mundo líquido que a gente fala, a melhor habilidade que a gente pode ter é estudar, é aprender, é buscar novas possibilidades. Então, o que a gente tem visto nas palestras, nas atividades, é que muita gente explorando esse tema, explorando e se convencendo disso. Ontem, que era feriado, a gente já percebeu que muita gente trocou o feriado de folga para vir aqui aprender, e esse movimento continuou hoje. Muita gente que não tinha programado para estar hoje aqui, eles... Ah, puxa, eu preciso ir lá porque vai ter uma palestra importante que eu vou querer. Eu preciso dedicar tempo para o meu aprendizado. A gente costuma dizer que quem trabalha com treinamento precisa parar um pouco para cuidar do próprio desenvolvimento. Tem que ser exemplo, né? Tem que ser exemplo. Então, é isso que a gente está percebendo nesse movimento do congresso. Legal. E especificamente sobre o segundo dia, o que a gente teve? Bom, o público está crescendo, as pessoas estão vindo, estão gostando e incentivando os seus pares e os seus colegas a virem também. Então, está esse movimento de contagiar as outras pessoas a virem e participarem do evento. Isso está muito legal. Os expositores, a feira, o conteúdo da feira está dinâmico. E mesmo quem não vem como congressista, que paga para assistir as palestras, Quem vem aqui para visitar a exposição tem essa chance de aprender com os expositores, com palestras abertas e com as próprias interações nos estandes. Então, isso a gente montou a feira para ter essas experiências. Então, está muito legal. Tem muito conteúdo ainda para o pessoal aproveitar. Dá tempo de vir amanhã ainda. Dá tempo de vir. Dá tempo de vir amanhã ainda. Legal. E para você que nos acompanha, a gente vai fazer amanhã mais um registro do último dia do CBTD. E além disso, a partir da próxima semana, a gente vai ter no canal entrevista com vários cases que foram apresentados aqui, sobretudo das empresas. Até mais. Até mais, gente.